Gente, hoje vocês chegaram num dia muito importante pra mim aqui no PKXD Acabei de sair da minha casinha, minha colmeia e eu vou mostrar pra vocês as minhas amigas e irmãs Venham aqui! Olha gente, eu tenho muitas abelhinhas aqui perto da minha casa Elas são muito importantes pra trazer a nossa vida E eu não tô dizendo isso só porque eu sou a Queen Bee, a rainha das abelhas Estou dizendo porque sem as abelhas os humanos só sobreviveriam por mais 4 anos Então eu preciso ir lá no palco principal, fazer uma reunião e falar com o pessoal aqui do PKXD Está sendo um grande perigo todos destruírem as árvores e as plantinhas E assim as minhas amiguinhas abelhas não vão ter mais onde buscar o mel Já pensaram que desastre desastroso seria? Não ia mais ter vida em nenhum lugar do planeta Ah, isso seria uma péssima ideia Acho que já está na hora de todos colocarem a mão na consciência e cuidarem dos animais Estou chegando... Ih, eu preciso de um microfone, vou pegar Atenção, atenção, moradores do PKXD e de todo o universo É hora da gente cuidar das plantinhas, cuidar dos nossos animais Porque as abelhas estão muito tristes Os nossos corações estão ficando rachadinhos E com isso a gente não vai sobreviver E tem uma coisa pra falar Se a gente não vive você também não, entendeu? Pronto Ai, agora já dei o meu recado e posso aproveitar Peraí Gente, eu vi bolinhas da LOL O que? Eu sei que fizeram uma bonequinha em minha homenagem Mas eu não acredito que tem outras LOLs Deixa eu entrar pra ver Hum, aqui tem esses itens tão incríveis Dá pra decorar uma casa bem linda E aqui, deixa eu ver Tem mais algumas coisas Ah, são os itens da casa Vocês querem ver Como é uma casa de LOL A minha casa da Queen Bee aqui no PKXD Então bora pra casa Olha isso Primeiro a minha casinha por fora É uma verdadeira colmeia É a casa da rainha Isso E quando a gente entra É um lugar super incrível Sofá moderno Uma cozinha maravilinda Hum, vou aproveitar e pegar um donut Porque minha barriguinha tá roncando Hum, que delícia Hum, que delícia Esse é de morango Uou, gostoso Tem uma geladeira de ovos E tem muitas coisas Mas meu espaço favorito Sabe qual é? O meu quarto Olha que incrível Tem as banheiras do meu pet E a minha penteadeira É onde eu me arrumo Toda incrível Todos os dias E se eu quero diversão Eu venho aqui nesse espaço E coloco uma super música Na minha jukebox Bora dançar Uou É demais esses itens da LOL E se vocês querem ver mais Como é a vida de uma abelha Se inscreve aqui no canal E já deixa o like Um beijinho doce de mel Pra vocês E aí E aí E aí